Olá pessoal, bom dia Pedrão, bom dia Eduardo, bom dia Márcia, bom dia pessoal, prazer enorme estar aqui nessa quinta-feira, dia de Júpiter, né Eduardo, dia maravilhoso, como é que eu vou dizer pra vocês, cada dia me parece que a situação está pior, eu não sei se é a televisão que fala tanta coisa alarmante, né Eduardo, que a gente leva cada susto, ai meu Deus, olha, eu gravei um programa sobre AIDS, bacana pra caramba, o Rosa Branca tem AIDS, ele estava lá com a mulher dele, vocês vão adorar, falando da epidemia da AIDS e tudo mais, não essa quinta, a outra vai estar no Sensacional, tá, Sensacional é o programa da Daniela Buquerque, sinceramente eu não sei se é às 11 ou às 11 e meia da noite, então, não sei o horário Eduardo, realmente eu não sei, o que eu quero dizer é que é assim, quanta coisa que as pessoas de energia baixa vão adquirindo, eu não sei se você sabe, Eduardo, mas, não sei se você sabe, mas, quando, isso foi, Spinoza, Spinoza, gente, eu estou estudando Spinoza, é um filósofo, minha norinha está me ensinando a estudar Spinoza, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, presta atenção, que Deus é tudo, foi o primeiro cara que disse que Deus não é aquele que fica castigando ou dando festa pra ninguém, que Deus é tudo, Deus é o todo, né, Spinoza diz isso, nossa, ele quase morreu porque ele falou isso na época dele, morreu pobre com 44 anos, um cara que era rico era tudo, e diz que Deus é tudo, é o tudo, é a, como é que chama, a fauna, a flora, etc, e que existe uma coisa, que o mundo, eu entendo isso que o Spinoza diz, vê se vocês concordam comigo, que o mundo, vocês aí, esse raio dessa blusa está difícil, Eduardo, que o mundo, que o mundo, que o mundo, é, está aí, se o teu pai morrer, o mundo continua, se o teu filho morrer, o mundo é o mundo, que é Deus, você que tem que se adequar ao mundo, pra levantar o braço e pegar o dinheiro que o mundo dá, a saúde que o mundo dá, e que se você só faz isso, quando você estiver com potencial bom de energia, olha que bacana que ele falava. E já numa época bem passada, né? Potencial bom de energia. E o que é que deixa o meu potencial bom de energia? Caramba, ó, reconectando aqui, ó, que pena o YouTube. O que que deixa, pessoal da Rádio Mundial? Alegria. Por que que você casa com o cara? Porque você ama? Não. Porque ele te dá alegria. E você vai chamar isso de amor. O cara vai lá um dia, ele te dá uma alegria, ele vai outro dia te dar uma alegria, ele vai outro dia te dar outra alegria, você vai falar, pô, ai que delícia tá com o cara. É a alegria que o cara te dá. Então, no casamento, queridas amigas, ai caramba, queridos amigos, o casamento não é pra gente falar até que a morte o separe, até que, isso é bobagem, até que a alegria acabe. Olha, forte, hein? Legal, isso é bacana. Seu marido tá te dando, acabei de falar com uma pessoa aqui que vai se separar. A pessoa perguntou, Márcia, é pra me separar ou não? É pra me separar ou não? Eu falei assim, é pra separar. Aí eu olhei pra ele e falei, a tua esposa tá te dando alegria? Não, então vai embora. Por quê? Porque você vai ter câncer, cara. Você vai ter câncer. Fim de linha. Fim de linha. Então, casamento é assim. Até que a morte o separe, não é assim. É até, vamos lá, Eduardo, pra que que é? Que a alegria acabe. Até que a alegria acabe. Ou, Márcia, eu acho que a gente vê assim, não é só casamento, né? Eu acho que qualquer relacionamento que você enfrenta hoje em dia, ou profissional, tudo que envolve pessoas, eu acho que tem que ser feito com alegria, prazer. Porque quando isso tudo acaba, vira uma briga, as pessoas começam a se machucar, né? Querido ouvinte, até que a alegria acabe. A minha pergunta é, a minha pergunta é muito clara. Agora, você está triste no seu casamento? Então, o que que você está fazendo? Voltei pro YouTube. Pessoal, vai lá pro meu canal do YouTube, que eu tô em live ao vivo. Essa roupa é tão bonita, mas ficou tão feia aqui sentada. Eu fico nervosa, viu? Não, faz de tudo. Então, pessoal, a verdade é essa. A verdade é uma só. A verdade é uma só. A alegria ajuda a você ser feliz, a não ter câncer, a não criar karma, falar mal de marido, falar mal... Sabe? Você está triste no seu casamento? Porque você está me enchendo o saco. Vai embora, pombas! Caramba! Eu fico muito brava, porque a mulherada, a mulherada, ela fala assim, meu marido não vale nada. E você, vale quanto? Que está com um marido que você não ama mais. Você vale menos que ele. Para de encher o saco e falar mal de homem! Vai falar mal de homem para quê, para mim? Não tem que falar mal, tem que ir embora. E não vai embora por quê? Porque ele te sustenta, né? Um casamento, uma sociedade. Está todo mundo triste na sociedade e eu já não suporto o meu sócio, ele não me suporta. A pergunta é, é para continuar junto? Não. A tristeza não pode prevalecer. Está claro assim? A tristeza não pode prevalecer. Então, o que eu quero que você entenda? Pare de criar carma! Você está triste no seu casamento? Você está triste na sua sociedade? Você está triste no emprego? Já agradeceu o patrão que te dá dinheiro todo dia? Faça chuva ou faça sol? E deposita o teu fundo de garantia? Já agradeceu? Ah, não é? Então, você vai para o diabo que os carregue. Tudo que você fala mal e reclama... Volta para a gente, né? Volta para você, não. Não? Reclamou, perdeu. Reclamou do macho, ele vai embora. Reclamou do emprego, ele se te manda embora. Quando eu vejo uma pessoa, eu estou com uma pessoa na família que ganha 30 mil reais e está reclamando o emprego. Eu estou crente que essa pessoa vai ser mandada embora. E se for, eu conto para vocês. Pô, não está contente? Procura outro, pombas. 30, 40 mil reais. Poxa, não precisa... Ai, não estou feliz lá, não estou feliz lá. Se não está feliz, procura outro. O que não pode é criar um câncer no corpo por infelicidade. Teu marido está chato, você não aguenta mais, não quer beijar na boca, não quer fazer sexo. Vai embora. Você só casa com uma pessoa porque você está alegre com ela. Feliz. Isso você chama de amor. Spinoza dizia, não era amor, é felicidade. E é equivocada essa história de amor. É como paixão, né? Não, paixão é pior. É pior ainda. É adrenalina. Paixão é tesão, é adrenalina. Eu estou falando, ai, eu vou casar com ele porque ele é bacana. Não teve gente que você sente perto, você sente uma alegria. Eu me lembro do meu marido, segundo. Primeiro, eu não senti alegria porra nenhuma. O segundo, eu senti uma alegria. O primeiro, sinceramente, foi uma bobagem. Pai dos meus filhos, eu não senti aquela coisa. Mas tudo bem, já que estava, ficava. Ficava, foi bom. Legal, mas eu senti aquela alegria. O segundo cara que eu tive, aquele batia meu coração. E eu senti aquela alegria. E foi o homem que mais me amou, o segundo. Sim, eu sei. Mas morreu. Eu sei. Você é testemunha. Total. Como eu era 16 anos mais velha que ele, e muita gente até me chamava de mãe dele, eu tinha ódio disso, eu tinha medo de perder, eu acabei com a vida minha e do cara. Então, não é que eu estou aqui, enhenhé de bonitinha no programa, é que eu sou melhor do que ninguém. Eu sou problemática. Passou por todos, lógico. Eu passei por todos. Então, eu quero dizer para você o seguinte, não crie karma na tua vida. Karma, vou falar um pouquinho rápido de karma. O que é karma? Fez, levou. Ação e reação. Por exemplo, uma mulher faz três abortos aqui. Vou dar um exemplo curto e grosso. Você vai lá e faz três, quatro abortos. Ah, dois, um, dois, o que seja. Você vai morrer bonitinha, blá, 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 vai lá para um plano quarto, quinto, terceiro. Aí chega o processo reencarnatório, existem engenheiros siderais. Vamos voltar, dona? Vamos. Tá bom, a senhora vai voltar, mas a senhora vai querer ter filho. E vamos ver, não vai poder. Então, a mulher nasce bonita, rica, com todo o dinheiro do mundo, cheia da grana, casa com um homem maravilhoso que fala, ah, eu quero ter um monte de filhos. Imaginou? Uma princesa Diana, que precisa fazer filho, se ela... Aí o homem chega, eu quero filho porque eu quero um filho. E a mulher faz inseminação, a mulher faz tudo com o dinheiro que ela tem e nada. É karma ou não? Sim, criado lá no passado. Não matou, não vai ter. Então, a minha pergunta é, existe um Deus carrasco? Não. Deus fala assim, ó, para o Pedro, para a Manacobil, para você. Vai e faça o que você quiser da sua vida. Alguém te segura, Eduardo? Não. Você levanta de manhã, você pode ir para o bem e para o mal. Deus te dá essa liberdade? Tá. Só que você vai pagar tudinho aquilo que você fez. Se você tiver um karma bom, eu, por exemplo, hoje, eu fiz uma, duas, três caridades. Quatro. Quatro. Porque eu não tenho tempo. Tinha um senhor aqui esperando para falar comigo, eu não tinha tempo. Eu estava com diarreia, eu fui para o banheiro. Verdade. Eu estou com diarreia, porque eu estou chupando uva doidado. Então, o que acontece? Eu tinha que ir no banheiro em dois minutos e entrar aqui dentro. O homem chegou, não sei de onde, com uma cartinha. Eu não vou atender. Aí, sem comer, sem beber, sem nada, respondi para o homem e ele saiu daqui. Numa alegria. Eu respondi, o que ele vai fazer na vida dele? Quer ir embora para a Grécia. E vai. E se eu não fizesse isso? Um homem triste, sem emprego, sem nada. Saiu super alegre, você viu? Eu também fiquei alegre. Isso é karma positivo. E você? Que virou a cara para aquele cara, para não dar bom dia no elevador hoje, para o seu cara da... Seu vizinho, né? Ou e você que xingou um cara no trânsito de tudo quanto é nome e o cara recebe energia. Como é que faz? Você está criando um karma negativo. Como é que está o teu débito e crédito? Chegou lá em cima, ó. Continha corrente. Crédito e débito. Crédito e débito, meu nego. Como é que ficou? Como é que fica? Muito ruim. Já trouxe débito de vida passada. Porque se você fosse bonzinho, você não estaria aqui. Ou você está achando que alguém aqui é melhor do que alguém, minha santa? Tem gente um pouquinho pior e gente um pouquinho melhor. Mas é tudo do mesmo fare. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui. Shirley, você ama seu marido? Como é que é a história? Eu amo meu marido. Você não está por acaso só, né? Não, não estou por acaso. Ali tem que ter amor, viu? Você ama a sua sociedade? Não entendi. Você é feliz? Você é feliz na sua sociedade? Eu sou feliz na minha sociedade. Então, a Shirley não está criando carma negativo com ninguém, né? Então, é essa a questão. Você tem ideia do que é você xingar todo mundo de manhã? Você chegar para um filho e falar vagabundo, dormindo até essa hora? Porra, você está criando um carma com o cara? Você está mandando uma praga para essa criatura? Vigiai e orai. E se a tua vida não está boa, você está pagando coisa. Quer falar comigo? Quer pagar carma? Por exemplo, a mulher de 28, 29, 30, 35, vou casar? Aí eu falo, não. É carma? É. É carma de vida passada, porque eu sei ver. Dá para queimar esse carma. Dá para queimar esse carma. Cada caso é um caso. Consulta para saber. Aliás, a gente está fazendo aquela consulta por e-mail. Novamente. Você faz uma pergunta por e-mail, é uma pergunta. Eu respondo por gravação. Por WhatsApp. Eu gravo. Isso. Vai para o teu WhatsApp. É muita gente, hein? Está com 40% de desconto, é quase a metade do preço. É uma loucura. É por e-mail. Por exemplo, a tua empresa está ruim. Que dia que a sua empresa foi inaugurada? Quais os sócios? Nome dos sócios? O que faz a sua igreja? A sua empresa? Qual o endereço da sua empresa? Para a gente fazer um pacote para fazer essa empresa prosperar? Você pode fazer por essa pergunta. Você não sabe nem o nome do teu Exu, nem do teu guardião, que é o Exu, e nem da sua pombagira. Como é que você vai ter dinheiro? Precisa ser da Umbanda, do Candomblé? Não, mãe. Nós mesmo queremos saber aquilo. Não precisamos ser nada. Aliás, eu não sou é nada. Eu sou espiritualista. Óbvio que eu sou pendente à mesa branca, porque eu tenho o doutor Bezerra. Mas eu estudo há 100 anos, Candomblé e Umbanda, e adoro. E tiro o melhor deles. Estudo budismo, Seishunoye, etc. Adoro. Então, é assim. Qual é o Exu, o guardião que guarda a tua casa? Como é que você vai ter dinheiro? Qual é a pombagira que te traz o macho? Cadê? Você nem sabe. Vai para essa consulta. Aproveita. Telefone, 011. Vamos lá. 011 São Paulo, 3711-0180, é a central de atendimento. E o nosso WhatsApp, também 011 São Paulo, 96071-1834. Qual que é o WhatsApp? 96071-1834. Preste atenção. Dia 2 de outubro, eu vou estar das 11 da manhã, às 4 ou 5 da tarde, até onde eu aguentar, na Avenida Paulista 2200, incorporando o doutor Bezerra de Menezes e a corrente dele. Isso. É óbvio que é gratuito, eu espero todos vocês para tomar um passe. Traga um travesseiro de filho drogado, travesseiro de filho na cadeia, travesseiro de mamãe que está em hospital, travesseiro não, fronha. Isso. Roupas para Benzerra, por quê? Porque a gente vai fazer passe em você. O legal é não comer carne no dia anterior e vir de camiseta branca, porque afinal você vai estar na frente deles. Muito bom. Doutor Bezerra e equipe. É um respeito que eu tenho. Eu vou escolher aí, cada dois meses eu vou fazer isso. Eu aluguei aqui na Avenida Paulista 2200. Venha com o coração aberto para você ter a tua cura. Para que você venha e seja atendido, como é que faz? Tem umas explicações. O dia é 2 de outubro. Atenção, pessoal do YouTube. Agora, o dia é 2 de outubro. 2 de outubro, das 12 da manhã às 5 da tarde. Preste atenção, gente. As inscrições vão ser feitas somente pelo nosso site. www.marsiafernandes.com.br A partir de amanhã ao meio-dia. Amanhã ao meio-dia, entra no meu site, vai estar lá. Se inscreva aqui no formulário para você ter um código para poder estar aqui comigo. Porque é muita gente, né, Chine? É muita gente. Então, é uma segunda-feira. Exatamente. A gente quer atender todo mundo. Gente, 500, 600. Quanto eu aguentar ficar em pé, literalmente tomada com os mentores, eu vou ficar. Porque eu sei o que tem de cura. Uma menina do meu Facebook essa semana, eu até mostrei para a Daniela Albuquerque, que eu gravei o programa. Que bonito que a gente estava falando de AIDS, de cura. A menina escreveu assim, eu não sei o teu nome, nega, está no meu Face. Ela escreveu assim, dona Márcia, há quatro semanas, quatro meses, uma coisa assim, que eu estou tomando água do doutor Bezerra de Menezes, com muita fé, que a senhora ensina tanto. A água do doutor no meu site, vocês aprendem a fazer. E eu fui fazer mamografia e eu estava cheia de caroço, que podia ser até coisa ruim. Não tem mais nenhum. Foi o testemunho. A gente tem testemunho de dia e de noite. Então aproveita essa festa espiritual. É uma festa. Você imagina o que vai ter de mentor aqui. Corre para cá. Avenida Paulista, 2200, térreo. A gente vai estar atendendo vocês com muito amor. Venham em jejum de carne vermelha. Não me como carne vermelha um dia antes. Venham com uma camisetinha branca de preferência, mas também se não tiver camiseta branca, passei esse. Então é essa. Porque a gente vai dar passe em todo mundo que estiver aqui. Então é assim, gente. A partir de amanhã, ao meio-dia, você entra no nosso site www.marciafernandes.com.br Terá um formulário para ser preenchido e para as inscrições para o passe do dia 2 do 10. Aí vocês seguem passo a passo o formulário para adquirir o código e venham aqui. Assim vocês não vão ter muita fila para não ter tumulto. Porque isso, claro que vai aparecer muitas pessoas, né? E cada caso é um caso, mas vocês têm que ter a senha. Tem gente que não tem nem computador, paciência. Tem que ter a senha. Tem que vir direto, mas cada caso é um caso. A gente não vai abrir sem senha. Claro. Mas cada caso é um caso. Se a senhora que está me ouvindo de 80 anos não tem computador, pô, eu não vou deixar de atender a senhora. Mas quem vier sem senha vai ser barrado. Vai passar primeiro de senha. Exatamente. Se sobrar tempo a gente pega sem senha, não é isso? E tem limite, tá, gente? É, tem limite. De senhas, né? 3-7-11-01-80 ou... Ou pelo nosso WhatsApp 9-6071-1834. Mas atenção, gente. Para inscrição é no site, tá? Amanhã é meio-dia, já se liguei mais. Pelo site. Legal, né? Ótimo. Bom, então a oferta... E as perguntas, né, Márcia? Nós já fizemos as perguntas, continuam pelo WhatsApp. Gente, você vai perguntar por... É uma pergunta por e-mail, tá super... Você compra direto, lá tá com a oferta. É maravilhoso. 40% de desconto. Eu fiquei até uma hora da manhã todos os dias respondendo. Ontem eu respondi 95. Vale a pena, viu, gente? Resolve. 95, ainda tem mais de 200. E perguntas básicas. Você faz uma pergunta para o seu problema mesmo. Sem nome, sem data, não dá. Tem que fazer nome e data. Se o signo estivesse em doutorado, Ares seria o doutor da impaciência. Ariano. Touro, doutor do ciúme. Euzinha. Gêmeos, doutor da safadeza. Câncer. Você é câncer? Câncer. Doutor em artes dramáticos. Você ia fazer teatro. Leão, doutor do amor próprio. Virgem, doutor de reclamação. Libra, doutor em colecionar namorados. Escorpião, doutor de investigação. Nossa, escorpião para ser você. Você seria a hora de saber que é investigador. Detetive. Você é? Detetive? É. Mentira. Sagitário, doutor em sinceridade. Capricórnio, doutor em dinheiro. Aquário, doutor em ser do contra. Meu Deus, como é verdade. Peixes, doutor da distração. Legal isso, né? Legal. Muito legal. Bom, faz alguma pergunta aí de karma, o Chile, o Eduardo. Rápido, vamos? Pode fazer, uma pergunta de karma. Karma. Karma é o seguinte. Fez, levou. E o dharma, Márcia? Explica um pouco. Dharma é virar o karma e o dharma. É o positivo e o negativo? É o positivo. O que acontece? Você vem aqui para levar um monte de... Vamos lá o que é dharma, vai. Isso. Eu dou um tiro na tua cabeça. Certo, Chile? Certo. Vou preso, blá, 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 blá. Vou morrer. Vou ter que voltar para levar um tiro. Simples assim. Só que eu vou nascer em uma favela e eu vou ser maravilhosa. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou ser um ser humano incrível. Eu vou ser bacana. Eu vou fazer o bem. Eu vim para levar um tiro, tá? Eu não vou levar o tiro. Eu vou levar um derrame na cabeça. Você transformou, então, né? Eu transformei o tiro num derrame. Aí isso se dá o nome de dharma. Você melhorar o seu karma. Bela explicação. Isso é bom. Tem como mexer no karma, então. Lógico. Você vai fazendo coisas boas. Veio. Foi lá e fez dez abortos, cinco abortos. Voltou para não ter filho nenhum. Mas aí, eu vou adotar. Você já ouviu uma história que você adota uma criança e fica grávida? Já. Já ouviu? Já. Várias. Então, vamos lá. A mulher vem, ela fez dois abortos. Em vida passada. Ela veio para não ter filho na barriga dela. E ela vai ser caridosa, maravilhosa, blá, blá. Ela vai adotar dois filhos. Na hora que ela adotou os dois, ela criou o quê? O karma está virando dharma. Na mesma hora, ela engravida. Que legal, né? Eu já conheço várias histórias. É muito importante. Está vendo? Isso se chama dharma. Então, tem jeito, gente. Se você foi safadinho na vida passada, tem jeito. Fazendo caridade. Uma coisa que eu tinha que fazer, que eu fazia antes, cara. Eu ia para tudo quanto é asilo. Eu preciso ir com uma equipe médica da passe. Eu vou. Eu vou em muito hospital que ninguém sabe que eu vou. Eu vou. Vocês acham o quê? Que eu só posso cobrar consulta? Aliás, é o seguinte. Passe de cura é grátis. Vocês estão loucos. De graça eu recebo. De graça eu dou. Psicografia é grátis. De graça eu recebo. De graça eu dou. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Você fica uma hora e meia do dentista. É gratuito? Não. Você quer ficar meia hora sabendo a tua vida comigo? É gratuito? Não. Não. A turma confunde. Você quer ficar bonito no inferno? Você quer ficar bonito num cabeleireiro? Tem que pagar. Você quer saber o que a tua vida tem? Se tem encosto, demônio, capeta e quer ficar comigo meia hora de graça? Aí não dá. Aí você está usando a minha paranormalidade para o teu bem. Aí você tem que pagar. Agora, passe de cura que eu dei a vida inteira que eu dou. Psicografia. Vocês acham que eu vou cobrar? É ridículo isso. Chico Xavier. Ah, mas o Chico não cobrava. Lógico, ele não atendia. O Chico fazia livros e mais livros. Todo mundo falou que ele roubar, que o sobrinho dele vivia às custas dos livros, que o homem vendia livros. Queriam também que o Chico escrevesse livro e desse de graça. O Chico escrevia livro e cobrava. Mas, Márcio, eu vou dar um testemunho aqui. Eu acho bacana, engraçado isso. Queriam que o cara escrevesse livro de graça. É importante você falar isso, porque eu lembro muito em passes, que eu já participei de vários, não todos, mas os que eu participei. E que é muito legal quando você faz o final de ano, aquela reunião. É lindo. A psicografia, ela vem espontânea. É lindo. Tem muita gente que nem sabe e de repente chega e ela fala quem é, não sei quem, tal, tal, e aí? É uma coisa maravilhosa. E a pessoa se apresenta, porque não é uma coisa... Você chora do começo ao fim. Exatamente. E ela fala exatamente, porque o dia que eu estava, ela falou assim, ó, tem uma mãe aqui, o filho ganhou um boné assim, quando eu tinha sete anos. Você estava nesse dia? Aquela mãe chorando foi maravilhoso. Isso é importante. Deu a certeza que era o filho, né? Porque isso é espontâneo. Psicografia é certeira. É, é, graças a Deus. Então, é assim, o defunto é que fala comigo. Perguntava se eu falei com o Marcelo Rezende. Não, eu não falei com o Marcelo Rezende, porque nem deu tempo. Agora, se ele quiser bater um papo comigo, como ele é amigo de Geraldo Luiz, Geraldo Luiz me adora, pode até ser. Agora, que ele foi recolhido pela mãe dele, não tenha dúvida. Isso. Isso foi me indicado. Então, o cara deve estar no hospital dormindo. Então, o telefone toca de lá pra cá. Como que eu posso cobrar uma psicografia, gente? Vocês estão todos ficando loucos? Como que eu posso cobrar esse passe de cura? Eu vou pagar o salão. Mas isso é um dízimo meu. Eu vou pagar o salão pra atender o povo de graça. Ai de mim se eu não pagar. É um dízimo meu. E vou fazer com o maior amor. Vou atender um por um e vou dar passe com o amor. Primeiro que não sou eu. Estão usando só meu corpo. Então, eu espero todos. É só vocês amanhã se inscreverem ao meio-dia. E agora, pra você que quer comprar spray, anti-inveja e tudo mais, comprar tua consulta, liga lá. 011-3711-0180. Ô, manda WhatsApp, querida. 011-96071-1834. Eu vou ficar com o Chilão aqui fazendo perguntas pra mim, pro meu pessoal do YouTube e no segundo bloco. Vamos atender o povo da Rádio Mundial. Vamos atender o povo da Rádio. Vamos lá, Chile. Bom, a gente já vai ligar aqui os canais todos. A Chile vai ficar com o YouTube e o Eduardo com a Rádio Mundial. Mas aqui chegou uma carta de Aracaju Sergipe. Meu nome é Sandra Maria Nunes da Silva, de 28 do 2 de 59. Ainda vão me casar? Não. Nossa, coitada. Financeiramente vai melhorar? Vai. O ano que vem, a partir do seu aniversário. Um beijo pra você. Certo, Eduardo? Certo. Bom, e a gente tá aqui falando de karma, e a gente tá falando de dharma, e a gente tá falando que, eu tava falando que, aquilo que me traz alegria é que me faz bem. Quando o ser humano entender, também não precisa você ser feliz o tempo inteiro. Mesmo porque a felicidade não é muito desse planeta. Mas também, só tristeza. Minha vida tá ruim, minha vida tá ruim, minha vida tá ruim. Aí fica mal, né, Chile? Não, não pode. Eu acho que a pessoa tem que ter alguma coisa pra que seja feliz. Um meio termo, né? Ai, sabe? Se eu for contar mesmo, os momentos infelizes da minha vida não dá dois anos. Dá a tua? Não. Momento infeliz que eu falo. Perder emprego é infeliz. Sim. Separação, quando você ama a pessoa, é infelicidade. Perder um filho, não tem palavras. Perder um pai e uma mãe, não tem palavras. Se você somar, foram dois anos da sua vida, é isso? Não. Essa desgraça? Não. E a sua? Também não. É tossir, Eduardo? Não. E o seu, Pedro? Então, se eu tenho 64 anos, só dois, eu fui infeliz, tá bom demais, eu tô num lucro lascado. Muito bom. Ai, passei vontade? Eu tô chupando, acho que 3 quilos de uva. Nossa. Pois é, e não dá, porque tem muito açúcar e eu não posso. Mas por quê? Quando eu era pequena, eu não tinha dinheiro pra comprar uva, nem muito menos maçã. Maçã com 10, 12 anos que eu fui comer. E aí eu tive uma febre, minha mãe contava que eu tive uma febre, mas uma febre assim de 40 graus, eu punha a mão em meu olho, eu delirava, eu delirava, eu delirava e não tinha dinheiro pra médico e aquela delira e delira e nada, ninguém sabia o que era. Minha avó benzedeira, benzessa, a menina tá com bicha. Bicha daquela época era lombriga. Bom, dito e feito, né? Eu falava uva, uva, delirando uva. Minha mãe, coitadinha, foi na padaria do Ricciere, era uma mercearia, minha mãe foi na mercearia do Ricciere, chegou ali, não tinha mais uva, mas tinha o caixote que tinha acabado, tinha 5 grãos, minha mãe pegou. Eu chupei, do jeito que eu chupei hoje, vindo dirigindo meu carro, parecia que eu tava, era a última coisa da minha vida, pois fiquem sabendo que a minha febre passou na hora. Então, eu não posso ver um cacho de uva, que eu quero chupar. Olha que delícia. Então, e aí dá diarreia, né? Essa lascada, velha assim, come coisa, dá diarreia. É dulce, é velha, pessoal! Olha o pedro. Mas assim, o que que resta pra uma pessoa de 64 pra 65 anos? O que que resta? Resta querer morrer feliz. Já que a morte não existe mesmo, eu quero dar... Por exemplo, gente, a minha mãe morreu, faz o que, Eduardo? Quatro meses. Quatro meses, pois bem. O doutor Bezerra veio buscar minha mãe. Eu tô contando essa história porque eu acho interessante. Ele veio buscar minha mãe. Pedi, pelo amor de Deus, pra vir. Bom, cada vez que eu vou sentar na minha mesa pra comer da sala, quietinha, porque eu moro sozinha, eu não como na cozinha, eu janto na sala, pra ver televisão. Que eu vou sentar, e eu vejo que parece que os braços, parece que é minha mãe comendo. Eu fico o tempo goba, minha mãe ficava. Eu falei, você tá aqui, mãe. O que que você quer? Nada. Cada vez que eu ia comer, eu sentia minha mãe e falei, porra, mãe, ontem eu fiz um escândalo com a minha mãe. Falei, a senhora não vai ficar aqui. A senhora não pode ficar aqui. A senhora tá fugindo de lá, por quê, mãe? Ah, ah, saudade. Falei, que saudade. Isso é tudo na telepatia espiritual. Presta bem atenção. Não comentei com ninguém, tô comentando agora com vocês. A Quitéria pegou todas as roupas da minha mãe pra ela. Brinco, minha mãe tinha um brinco lindo. Até aqui, ó. Tinha um brinco dourado na Quitéria. E a Quitéria tá andando muito cansada e tal. E eu tô quieta. Também não fiz uma... Não soubei uma relação. Aí eu tava com o meu filho domingo na piscina, com o Marcelo, que ele é médio, não quer, né? Ele falou, mãe, eu fui na tua casa outro dia, quem tava pendurado nas costas da Quitéria era a tua mãe. Olha que interessante. Eu não comentei pro meu filho que a minha mãe tava me enchendo o saco na hora da comida. E nem das roupas. E a minha mãe tá me enchendo... Ai, Márcia, você vai falar assim da sua mãe que morreu? Minha mãe não morreu, porra! Ela tá viva! Ela não pode ficar aqui! A Quitéria chegou ontem. Os olhos da Quitéria estavam tão vermelhos. Eu olhei, parecia o capeta. Eu olhei pra ela e falei, Quitéria, de quem esse brinco? Da tua mãe. De quem essa corrente? Da tua mãe. Falei, Quitéria, olha pra mim. Na Márcia, eu tomava o benziágua, o benziágua do doutor. Dei um passe nela, pá, ficou boa. Quem tava lá de novo? A dona Guilmar. Então, eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe ontem. Eu sei que ela foi. Mas assim, a Quitéria falou, Dona Márcia, três dias atrás eu subi no seu quarto. Quem tava saindo de lá? Minha mãe. Nossa, mãe. Então, ontem à noite eu falei, Mãe, se a senhora estiver por aqui, que eu não tô vendo, eu vou dizer pra senhora. Por enquanto, é o doutor Bezerra que tá cuidando da senhora. A senhora não me obrigue a fazer o enterro da senhora numa Umbanda. Porque aí a senhora vai na marra. A senhora quer? Eu tô levando a senhora com o doutor Bezerra. Agora, se eu fizer um negócio que é feito num outro tipo de religião, a senhora vai ter que ir na marra. A senhora quer? Ela voou. Pombas. Eu falei, a senhora quer que meu pai venha buscar a senhora? Não. Quem que eu vi? O meu avô. Ele veio, o senhor Antônio. Porque minha mãe deve estar com saudade. Ela tá com saudade de comer. Minha mãe tá com saudade de comida. É. E a minha mãe, então, e ela quer comer, Eduardo. Sim. Só que ela não pode comer. Então, imagina eu. Pergunta pra Quitéria, duas semanas atrás, eu me jogando no sofá, com dor no corpo inteiro. É óbvio que era ela. Hoje, graças a Deus, não. Mãe, onde quer que a senhora esteja? Se a senhora estiver me ouvindo, vai. Se a senhora não estiver ouvindo, foi. Ótimo. Eu te amo e já já vou tá aí. É já já. É num piscar de olhos que eu vou viajar com a senhora. Só que não é assim. Não pode ficar aqui. Então, vocês em casa, imagina que vocês não têm essa sensibilidade como eu e meu filho. Os defuntos que estão dentro da tua casa, cara. É. Insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, aquitera com dor no corpo inteiro, dor no corpo, vontade de vomitar, diarreia. Dá-lhe spray azul. Compra spray azul. Todos. Compra, faz o ritual azul. Eu taco spray azul na minha casa, porque minha mãe, tudo bem que eu tô doutrinando a minha mãe. Sim. Mas, e os defuntos que a gente traz? Então, eu tô contando uma história pra vocês, real e clara, que existe isso. Eduardo, você quer saber qual é a erva que você tem que ter em casa pra ter dinheiro, saúde, namorado? Isso tudo eu te dou, você mandando pro WhatsApp, e aí você vem buscar aqui a tua erva. Hoje vai um monte de gente buscar. Isso, vai. Então, é assim. É a lecrinha, a ruda, a guiné. Você não sabe qual é a erva que te faz feliz. Pela data de nascimento tua, a gente sabe. Qual que é o WhatsApp, Eduardo? Vamos lá, pessoal. 9, São Paulo, 011, 975748066. Fala aí pra mandar e agora no teu WhatsApp. Mande, mande agora, gente. Qual que é? Repete. 9, 75748066. Tem certeza que esse aí não é o meu? Sim, não. De novo o teu, Eduardo? 75748066. Você vai casar, é? É? Pois então, o Eduardo faz a igreja, ele faz o buquê da noiva, ele pode arrumar a igreja, o evangélico também, ele arruma salões. Qualquer região. Qualquer coisa. O que você ganha da gente? Vai casar? Dá os nomes pro Eduardo, eu vejo qual é a flor pra pôr na igreja, pra pôr no oráculo, qual é a flor da tua bodas de prata, bodas de ouro, pra te dar sorte, dinheiro e felicidade. Eu dou de presente, isso ele faz pra você, super barato, faça com ele o teu casamento, tuas bodas, etc. Telefone. 011 São Paulo, 975748066. Bom, já dito isso, já estão, pode mandar agora pro Eduardo o teu nome pra saber qual é a tua planta, tá? Pode. A gente vai respondendo pra você. Liga mesmo, viu gente, porque fica lindo, eu contratei, não me arrependi. Você contratou? Maravilhoso, Marcia. Maravilhoso. Quem que é aqui, hein? É. Há uma mulher aqui, Silvia, quer saber se ela pode casar? Eu acho maravilhoso essa pessoa, bom amigo, diga pra ela, bom amigo, e bom colega, boa gente. E ele pegou no pé e cai fora, ele deteste que pegue no pé e ele seja chata com ele, tá? Nhe, 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 nhe. Adoro, pode casar. Olha, quer vir na festa. Você viu que maravilha? É sua irmã que vai casar, né? É. O Eduardo fez a igreja da irmã. Igreja ou é? Isso, isso. É, da Silvia. É, dela. Quando que ela vai casar? No sábado. Silvia, um beijo, me manda doce, sei lá. Parabéns. Que lindo, que bárbara, por isso que você me passou. Isso, é. Tá vendo que coisa? Não falei pra você? Eu só pensei que foi sua irmã. É, mas ela é sua irmã, de uma certa forma. Pode casar à vontade, só não pega no pé do cara. Vambora, responder o meu ouvinte. Vamos lá, vamos lá. Alô, bom dia. Alô, como vai sua tia? Quem fala? Quem fala? É a Mônica. Teu nome completo? É Mônica Viana Leite. Sua data de nascimento? 2 de 6 de 71. Pode fazer sua pergunta. Ô, Márcia, parece que você tá tomando café aqui comigo na mesa, viu? Te adoro. Amor, eu tenho um sonho muito grande, Márcia, de abrir minha creche infantil. Eu queria saber se tem essa possibilidade com a minha irmã. Já deveria ter feito ano que vem, depois do seu aniversário. Você viu, né? Você é filha de Cosme e Damião, cara. E agora? E ainda, você é filha de Nossa Senhora Aparecida. Cosme e Damião são crianças, Nossa Senhora Aparecida te dando dinheiro. Um beijo. Mais um. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? Meu nome é Maria José Félix da Silva. Sua data de nascimento? 8 de 10 de 1961. Sua pergunta? Se ainda vou arrumar um namorado. Tá sozinha? Isso, tô sim. Casou, não casou? Como é que foi? Casou, descasou? Não, eu tive um relacionamento de 10 anos, mas saiu um ano que terminou. Tá falando de onde, hein, moça? De Santa Mara. Opa. O ano que vem, a partir de maio, vai vir um macho bom. Beijo, vai uma aqui. Roselia Aparecida Ribeiro, 26 do 7 de 81. Ela quer mexer com vendas na feira e ela quer saber o que ela deve vender. O que ela deve vender? É. O que você indica pra ela? O que é bom pra ela fazer? Ela quer trabalhar com vendas. Todo tipo de verduras e legumes. Próximo. Alô? Alô? Quem fala? Camila. Teu nome completo? Camila da Silva Bezerra. Tua data de nascimento? 24 do 10 de 83. Marcia, eu te adoro. Obrigado! Sua pergunta? Então, tô procurando emprego desde março e até agora nada. Você faz o quê? Qual a sua profissão? Eu sou auxiliar administrativo. Não tem mais emprego pra ser auxiliar administrativo. É um horror, né? É triste. O computador tirou tudo. O meu setor mesmo tá horrível, porque as meninas... O computação... É, supera. Qual que é a data dela de novo? 24 do 10 de 83. Que cidade você fala, Camila? De Mangia das Cruzes. Cara, você é tão bonitinha. Você é filha de Santa Ana e Nossa Senhora Aparecida. Tá tudo travado. Eu não consigo nada. É. Primeiro que tá procurando emprego errado. Vamos fazer outra coisa. Telemark, qualquer outra coisa. Tá. 16 banhos de anil a gente vai abrir, porque tá com cheio de problema espiritual. Emprego agora no final do ano tem. Vai, próximo. Ivana Silva... Eu estou ao vivo no meu canal do YouTube. Ivana Silva Rocha, 7 do 11 de 83. Ela fez uma entrevista de emprego essa semana e quer saber se ela vai ser chamada. Ai, ai, ai. Difícil. Salmo 60. Próximo. Alô? Alô? Quem fala? É a Maria, mas eu quero perguntar pra minha irmã. Então, o nome da tua irmã? É de Leuza Maria Pereira. É de 19 de 12 de 70. E qual é a pergunta? Ô, Márcia, ela vive doente, ela tem pressão alta, ela tem frio, ela tem calastria, ela tem batedeira no coração. Ela descobriu. Não tem magia negra nela, não. Ela é muito infeliz na vida dela, ela tem que mudar a vida dela. E ela tem mais de quatro encostos. Ritual azul imediatamente. Spray azul na tua irmã. Beijo. Próximo. Próximo. Ai, Sheila. Próximo, Sheila. Angélica Aparecida Ribeiro. Faz aniversário hoje. Ô, parabéns. É de setembro de 78. Ela quer saber se ela tem praga e se você consegue falar pra ela a missão de vida. Gratidão, viu? Beijos, beijos. Ela tem encosto, parabéns. Ela é médium de cura. Missão de vida, trabalhar no centro de mesa branca ou fazer um curso de reiki e trabalhar. Deixa eu falar. A partir de novembro, outubro, eu vou gravar o meu curso de reiki. Vai ser online. Tem mais de mil pessoas inscritas. Depois eu tenho que falar uma por uma por telefone pra colocar na pessoa os símbolos. Pra que fazer reiki? Chukurei, 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 chukurei. Você vai fechar os teus chakras, equilibrar os teus chakras toda manhã. O que acontece com isso? Você limpa de encosto e você não fica doente. O reiki é a medicina do futuro. Todos nós temos que ser reikianos. Vocês, por favor, aguarde em novembro. Já comece a se inscrever, porque é gente que não acaba mais. Eu quero fazer online, porque é um preço barato. É, eu fiz. Você vai me ver a hora que você quiser. Dá pra fazer mais barato. Iniciar que é importante. A linhagem tem que ser boa. Então, me aguarde. E mais gente, é muito bom isso. Eu fiz. E se inscrevam. Vamos lá. WhatsApp? O seu. Que é reiki. WhatsApp? Reiki, 011 São Paulo, 96071 1834. Eu não acredito que ninguém te chamou aí pra saber. Já, já tá tocando. Você quer saber qual é a planta que você tem que ter em casa? Já tá tocando. Já tá tocando. Dá 97574 8066. E aproveita que hoje é dia da árvore, gente. Hoje é dia da árvore? Dia da árvore. Eu quero um IP. Maravilha. Aliás, nós vamos fazer uma promoção aqui depois de árvore. Eu quero um IP. Vamos lá. Quem quer saber qual é a planta que tem em casa, tem que falar com o Edu, que tá com o telefone agora. O telefone. 011 97574 8066. O Eduardo é tão chique que ele trabalha pra Tânia Bulhões. Ele me mandou um arranjo. Sei lá o que que era aquilo. Era uma hortência. São sementes, hortências e folhagens. Hortências, sementes e folhagens. O que que é aquilo, cara? Super barato. O cara faz coisa de bilionário por um preço que eu fico besta. Faz a tua arranjo de mesa dos seus 50 anos de casado com essa hortência que eu vi. Você põe no teu site, já põe, Eduardo? Já tá no nosso. Qual que é o teu site? Florentes. www.florentes.com.br Você vê o carinho que ele coloca em cada arranjo que ele faz, né? Em cada detalhe. Aí eu vou aproveitar e agradecer a minha equipe também, né? É, eu vou agradecer. O Clécio, o Valdir. Manda um beijo pra todo mundo. Todo mundo. Mais um. Alô? Bom dia. Bom dia. Quem fala? É o da Aparecida Bastos Moritz. Sua data de nascimento? 27 do 7 de 56. Sua pergunta? Eu gostaria de saber se eu vou ter alguém ainda na minha vida, que desde que eu divorciei nunca mais arrumei ninguém. Se arrumo, some logo. Você sabe que você tá com praga, caramba. Alguém te mandou praga. Não, não vai ter ninguém. Faz o ritual da praga, vai. Vem lá no site, amorzão. Cátia Filipa de Souza Gonçalves, 16 do 7 de 87. Ela quer saber se você consegue ver quando que ela consegue a casa própria. Nossa, ela é filha de Nossa Senhora Aparecida, ela vai ter casa própria maravilhosa, a partir de quatro anos pra frente. Próximo. Alô? Oi? Bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Rosângela. Seu nome completo? Rosângela Aparecida, a TV do Barcelos. Adoro vocês, viu? Obrigado. Obrigado. Com a loucura e tudo. Opa, tua data de nascimento? 11 do 12 de 66. Opa, quase eu sou dia 10. Tua pergunta? Você é dia 10. É, eu quero ser feliz, tô cansada de ficar triste. Opa. E minhas dores no corpo tão horrível. Bom, primeiro que você tem que modificar a tua vida mesmo no mental. Dor no corpo, realmente a tua tristeza, traz pra você, coitadinha, tem dois defuntos hoje nela. Pelo amor de Deus, moça, 16 banho de anil, ritual azul, spray azul, e você é tão linda, modifica mesmo a tua vida. Próximo. Ela foi com a minha loucura, que ela gosta de mim com a minha loucura. Não, não, falou que é de tudo, que é jogar uma gente. Não, eu quero saber que ela falou de mais de mim, que é da loucura. Eu não entendi. Você entendeu ou não entendeu, Dor? Mas no positivo, que é doido maravilhoso. Eu adoro ser louca. É, maravilhoso. Para de ser doida. Eu quero ser doida. Para de ser doida. Quero mais você doida. Vai. Luciana Moraes, 10 do 8 de 75. Ela quer saber se faz enfermagem ou direito. Só direito. Você é filha de São Pedro, querida. Você tem o que ir... Eu fico até emocionada. Direito. Adorei essa mania. Próximo. Vamos lá. Alô. Próximo. Alô. Alô, bom dia. Quem fala? Rita de Caça, Cegala de Itaquera. Opa, tua data de nascimento? 1 de 71. Tua pergunta? Eu tenho um monte de problema de visão. Eu já fiz várias coisas. Eu tenho medo de ficar sem enxergar. O que é mais que eu quero para mim? Não vejo você ficar cega, graças a Deus. Você é médium de cura? Corre trabalhar no centro? Corre! Porque você vai ver como melhora isso. Ou faça o curso de reiki. Você é filha de São Lázaro. Nunca vi filho de São Lázaro ficar cego. Faz a água do doutor Bezerra e coloca nas vistas. É a coisa mais sensacional do mundo. Vai! Cátia Medeiros. Cátia Godóide Medeiros. 31 de 12 de 82. 82. Quando será chamada para o concurso que foi aprovada? Nos próximos dois anos, não. Salmo 5, 6 vezes ao dia. Vai, Eduardo. Gente, já vou atender, tá? Estou tocando bastante aqui. Alô? Quem fala? Bom dia. Bom dia. Seu nome completo? Jiflene Aparecida da Cunha Canto. Sua data de nascimento? 4 de 12 de 74. Tua pergunta? Se a minha vida financeira vai mudar. Profissão, Eduardo. Sua profissão? No momento de empregada. Muito tempo? Faz um tempo já. Qual é a tua profissão? Eu ultimamente estava trabalhando como caminhoneira. Tudo que você fizer para a mulher, dá certo. Eu estou te vendo abatidíssima, abaladíssima e triste. Você está sendo vítima de magia há mais de 4 anos. Faça o ritual do exorcismo de São Bento. Tadinha. Beijo. Vai. Bastante sagitário entrou hoje. Clarissa Clausen, 17 do 8 de 91. Márcia, sonhei com dois homens e você entrava mandando eles embora, falando que eles eram coisa pior que espírito. O que isso quer dizer? São quiúmbas, né? São espíritos das trevas totais que vão visitar as pessoas à noite. Lá vou eu. Vocês estão achando que vocês sonham comigo? Vocês não sonham comigo. É realidade. Vocês não sonham não, eu vou mesmo. Isso que o doutor Bezerra faz comigo é sacanagem, cara. É dia e noite eu trabalhando. Será que é possível que eu não posso dormir? Está na cara que fui eu mesma e ela estava com quiúmba, graças a Deus nós tiramos. Põe aqui, Chirlão. Bom, primeira coisa. Vamos lá. Você quer fazer uma consulta comigo? Está com 40% de desconto a consulta por e-mail. Isso. Você vai perguntar, minha presa está ruim, o que fazer para melhorar? Vou casar ou não vou? Como é que eu faço para agradar o Exumirim? Como é que eu faço? Tem que agradar o Exumirim agora, dia 27, Cosme da Minha é o Exumirim. Você ainda não agradou? O cara vai dar tudo o que você precisa. Faça a consulta. Você quer comprar os sprays maravilhosos para tirar a inveja, macumba, babá? Comprar dinheiro. Você quer consulta por telefone, meia hora comigo, ao vivo aqui? Também. Você quer a planta que a gente vai contar para vocês? Qual é a planta que você tem que ter também? Telefone 011-96071-1834. É o WhatsApp. Esse é o WhatsApp. De novo. 9-3711-0180. Então, de novo, o pessoal está todo lá. Ligue agora. Eu quero o spray tal. Márcio, spray para tirar a inveja. Márcio, spray para tirar defunto. Márcio, eu quero consulta. 011-3711-0180. Ou, manda agora o WhatsApp para o César. Qual é o telefone? É 011-São Paulo, 9-6071-1834. Ou, você quer saber qual é a planta que você tem que ter em casa? Vim buscar aqui comigo o teu vazinho energizado pelo doutor Bezerra. O Eduardo, telefone. 9-75-74-8066. Manacobil e balas fáfia. 011-3230-2590. 9-40-66-0411. E, dia 2 de outubro, amanhã, meio-dia no meu site. Vai lá e se inscreva. Venham de camisetinha branca procurar o teu passe de cura com a equipe do doutor Bezerra de Menezes. O dia todo, tá? Das 11 às 6 da tarde, 5 da tarde, 4. Até a hora que eu aguentar. Entra no site. Qual que é o site? www.márciafernandes.com.br Beijo pra todos, fique com Deus, boa semana.